Olá, meu nome é Maurício Arantes de Oliveira, eu sou do Brasil, sou biólogo e hoje é a primeira vez que eu escalo o vulcão Insalco. Estamos aqui sobre a cratera e eu venho convidá-los junto com o guia Rafael para que venham conhecer esse vulcão maravilhoso. A energia aqui é indescritível. É um pouco cansativo para chegar, mas a gente vai lutando, vai lutando, vai lutando e chega e o resultado presente é essa vista aqui. Eu acho que todas as pessoas, pelo menos uma vez na vida, deveriam conhecer o vulcão, de preferência Insalco. Muita saúde, muita paz e olha que presente que a gente ganha quando chega aqui. Ou seja, vale a pena lutar. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Salvador. Ok, este é Maurício Oliveira de Brasil, visitando El Salvador para Eco Petal de Tursa. Até logo, bye-bye.